Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One, em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera estamos com vocês aqui, Ghost Recon, Wildlands, o novo jogo aí. Cara, estou gostando demais. Mano, quer comprar este jogo com descontinho bem tranquilo, bem suave? Link na descrição, use o cupom do tio metralha, isso mesmo, o cupom vai estar na descrição, vocês podem estar utilizando o cupom de desconto. Onde vocês vão encontrar este jogo? Zag Games, cara, bem mais barato, bem mais tranquilo, tá? E este jogo galera, é o seguinte, eu estou gostando muito por causa dos gráficos, cara, dá uma olhada nesses gráficos, cara. Olha a profundidade, montanhas, selva, carro, tudo, cara. E eu estou sem carro aqui, cara, os caras deixaram umas motinhas aqui e se eu pegar a motinha aqui, como é que faz? Os caras vêm junto? Eu dirijo a moto. Vem aí, ninguém vem? Eles não vêm, cara. Eles não vêm. Mas vamos lá galera, vamos pegar algum item aqui para a gente estar andando aqui, cara. É o barco aqui. Deixa eu ver aqui. Olha lá, segure para integrar em uma sessão cooperativa pública. Eu não quero interagir em uma sessão pública porque eu gosto de jogar aqui no modo solo, tá ligado? Vamos marcar aqui o sistema aqui. Suprimentos, galera, é um sistema aqui de marcação onde você consegue estar deixando aqui e ganhar pontos. Eu já estou bem avançado na campanha. Logicamente que não tão avançado porque eu peguei o jogo faz pouco tempo. Mas, cara, eu estou curtindo pra caramba, velho. É um jogo que vale a pena você estar pegando ele, tá? Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu ver aqui as missões. Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos ver as missões aqui. Seis de seis, já estamos na... Ah, já concluímos todas, cara. Já concluímos essas missões, tá? Agora nós temos que ir atrás de novas missões, né? Como já concluímos essa... Tem mais alguma coisa aqui? Ah, tem um negócio aqui, cara. Tem mais algumas coisas aqui. Deixa eu ver onde é que nós estamos. Nós estamos aqui, ó. Já fizemos essa missão. Então, vamos pegar o barco, galera. Vamos ver se a gente vai para outras missões aqui, ó. Tem uma caixa de acessórios de armas. Tem mais para cá também. O mapa é extremamente grande, galera. Vamos ver se a gente vem nessa parte aqui que é novo aqui. Vamos marcar isso daqui, ó. Pontos de habilidade. A gente está precisando de bastante pontos de habilidade para estar liberando. Vamos entrar no barco aqui. Vamos lá. Vamos lá, cambada. Vamos lá. Olha o jeito que eles caem na água, cara. Bem bacana isso daí, cara. Beleza? Todo mundo aí? Cara, olha que gráfico magnífico, galera. Eu não sei se eu vou conseguir estar trazendo tudo isso daí para vocês estarem assistindo. Porque o meu PC, como eu havia dito, ele está com problema. Mas vou tentar trazer o máximo na qualidade que eu conseguir aqui, cara. Nossa, velho. Muito lindo o gráfico. Estou impressionado, sim. Ubisoft, você está de parabéns. E, mano, imagina isso daí rodando. Rodando no monstro. Caraca, velho. Tem neguinho para caramba aqui, cara. Eu posso ser avistado dali, ó. Tem uma atiradora ali. Eu vou encostar aqui, galera. Que é o seguinte. Primeiramente, a gente tem que dar uma desperta. Vamos dar uma desperta. Eu vou marcar o cara aqui, ó. Está vendo? O cara lá na frente. Deixa eu pegar o nosso binóculo. Opa. Olha lá, já marquei. Tinha mais algum ali, não tinha, galera? Eu acho que deveria ter mais um cara ali. Não tem. Mas vamos lá. Matar esse cara aí. Pronto. Um a menos. Ixi, está vindo um ali embaixo. Eu não vi, cara. Caramba, velho. Tem alvo para caramba ali. Mais um alvo. Vamos ver. Eu vou esperar dar o tempo de tiro só para me livrar essa parte de baixo aqui. Para a gente não ter problema de ser avistado pelos inimigos. Vamos lá, cara. Não está marcando o cara, velho. Eu acho que eu vou usar o drone, então. O drone está no céu. Caraca, velho. Tem de tudo ali, ó. Ah, não dá para matar mais aquele cara, não. Caminho da posição. Temos mais alguns aqui. Nossa, cara. A distância aqui, ó. Já não dá para ir. Vamos marcar geral aqui. Beleza, galera. Vamos voltar lá para a posição lá. Vamos pegar esse barco. Nossa, cara. Olha onde é que o barco veio parar. Entrei. Vamos lá. Dá para dar ré, cara. Barquinho dá ré, ó. Olha só, velho. Dá uma olhada nessa água aqui, cara. Muito limpo. Agora é a hora, galera. Agora é a hora da verdade. Aqui a gente consegue ter uma visão bem melhor dos inimigos. Eu vou estar entrando aqui nesse lugar aqui. Tem um inimigo ali. Ver se a gente consegue marcar mais algum. Isso aqui são missões secundárias, galera. Isso daqui são missões, tipo, você encontra e tal. Tem bastante lugar para estar marcando lá. Está vendo? Lá na frente, no mapa. Eu vou estar soltando o drone aqui para a gente ver se a gente consegue alguma coisa. Tem um ali. Lança foguetes. Vixe, aqui já é o limite, cara. Deixa eu dar um zoom nele aqui. Eu achei que eles teriam um anti-drone aqui. Olha lá. Tem uma torre para estar ativando. Para estar desativando, no caso, né? Não posso baixar muito o drone aqui, galera. Senão eles vão ver. E essa cantina aqui, ó. Está vendo esse daqui? Esse galpão aqui. Com certeza deve estar cheio de neguinho aqui. Cara, vamos tentar fazer o negócio aqui certo. Vamos descer lá embaixo. Eu estou com algumas armas, galera, que eu encontrei do pessoal aqui. Achei muito bacana. Essas armas aqui, mas... Olha, dá uma olhada. Essa daqui é a que eu peguei, né? No caso, eu peguei do chão. Do chão não. Essa aqui já veio. Essa que eu peguei do chão aqui, ó. Tem algumas armas boas e... Dentro do posto de ataque. Olha lá. Ele está marcando geral, cara. Estou indo para a posição. Afaste-se. Aquele alvo pode vir ao ser. Alvo abatido. Ei, atirador do cartel. Dentro do posto de ataque. Cadê? Aonde, cara? Tu marcou, né? Beleza. Já não dá para me marcar mais. Fazer o ataque sincronizado. Já era. Um a menos para encher o saco. Vamos que vamos, galera. Vamos mostrar o porquê que o nome do... É a medalha do Santa Blanca. Ah, depois a gente pega... Depois a gente pega essa medalha, cara. Um a menos. Mas só falta mais um ali, galera. Ó, tem mais alguns marcados ali, cara. Alvo abatido. Outro a menos. Outro a menos. Tem alguém aqui, cara. Tem alguém aqui na nossa frente, ó. Tá vendo? Quando fica laranjinha assim, quer dizer que tem alguém na nossa frente. Vamos ver se ele... Ah, ele deve estar ali no barco, ó. Não falei? Marcando um capitão. Vai ser só um... Ó, só no coco, galera, ó. Opa, par de mexer, cara. Toma. Bem no coco, velho. Hã. Tem nada aqui para a gente marcar? Vamos ver se tem algum... Aqui não tem item. Ali a gente precisa desativar aquela torre ali para os caras pararem de graça, tá ligado? Eles ficam mandando o sinal aí, fazendo os contrabandos dele. Cara, isso aí não é legal, cara. Isso aí não é legal. Vamos desativar esse negócio aqui. Nossa, nós temos um tempo para chegar na próxima antena, cara. Vamos lá. Vamos fazer essa missão aqui. Missão secundária aí, ó. Sem o tio-metralho perceber. Vamos lá. Cara, entra. Cara, entra. Entra o barco. Vamos, vamos, vamos. Vamos, galera. Vamos, doidão. Dá para ir só três aqui, cara. Continue, eu alcanço você depois. Beleza, de boa. Suave. Olha lá, ele foi, cara. Não desista, já usamos metade do tempo que tínhamos para achar a antena. Cara, vai ser meio complicado aqui, hein? Estou ouvindo barulho para tudo quanto é lado, cara. Desativamos, galera. Desativamos. Agora eu vou soltar o drone aqui que eu quero matar uma galerinha. Quero matar geral, cara. Peguei outro alvo. Caramba, velho. E ali? Ali em cima deve ser um negócio bem grande ali, hein? Peguei o terceiro alvo. Caramba, velho. Tem neguinho pra caramba ali. Caminho da posição. Alvo localizado. Aguardando. Caramba, velho. Eu não consigo marcar três, não? Estou indo pra posição. Deixa eu chegar na posição. Alvo marcado. Cadê o outro? Cadê o outro? Achei o alvo. Cara, vai acabar a bateria. Vai acabar a bateria. Tirei o zoom. Cara, pera aí. Eu vou colocar o item de novo ali. Calma aí. Eles vão vir até aqui, cara. Tá subindo aqui, ó. Vou colocar o item de novo aqui. Vamos lá. Falta mais um pra marcar. Tem dois marcados. Três. Três marcados aí, galera. Conseguimos desbloquear aqui o terceiro. Vai. Manda bala. Eles erraram um, cara. Eu achei que eles tinham errado um. Aquele tenente está fugindo. O tenente fugiu, cara. Já era. O tenente fugiu, ele pode chamar reforço. Isso é o problema. Ele foi embora, cara. Vazou. O problema é se ele chamar reforço e vir aqui a galera em geral aqui. Mas vamos lá. Como vocês estão? Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Temos hostis na área. Lá em cima, né, cara? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui não tem nada para desbloquear. Deixa eu mandar o drone para ver. Tem um atirador na torre. Tem pessoas presas lá? Cara, tem muita gente aí, mas só que não está dando para liberar. Não está dando para ver. Eu só preciso eliminar aquele atirador. Caraca, velho. Cadê o cara? Alguém está vendo aí? Olha, mais um ali. Talvez tem um marco aqui. Me diga onde. Deve ter alguém ali dentro. Olha lá. Não falei? Olha lá. Mais outro lá. Mais outro. Está faltando mais alguns aqui, cara. Beleza, galera. A gente encontrou... Eu acho que o máximo que a gente poderia ter encontrado... Vamos lá. Para chegar mais próximo aqui, vamos escalando aqui. A gente vai tentar desativar esse ponto aqui, cara. Só que aqui, se eu for por aqui... Será que ele consegue subir aqui? Não. Aqui ele não vai conseguir subir nem a pau. Vou ter que ir pela frente mesmo. Só que se eu for pela frente, você está ligado, né, galera? Vamos estar desativando primeiramente esse esquema aqui. Vamos pôr um pouco de ação aqui, porque o bagulho é louco. Processo é lento. Vamos lá, cara. Nossa, o cara lá vai me ver, cara. Se eu atirar nele, o outro aqui pode me ver. Nossa, aqui não dá para passar, velho. Bem bolado aqui, hein. Os caras fechou geral aqui. Não vai dar para... E agora, galera? É um jogo de estratégia, cara. Espero que os outros não me vejam, cara. Aquele lá dentro, lá pode me ver, mas de boa. Caraca, velho. O bicho pegou. Olha lá, o pessoal já está ajudando, já, velho. Já era. Cadê o outro, cara? Tinha um outro cara aqui. Cadê? Já era, velho. Acabamos com a geral aqui, velho. É isso, tudo lindo. Deixa eu marcar aqui os suprimentos. Marcar os suprimentos para o resbete vir e estar pegando aqui. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Tem uma medalha lá na outra parte, lá, né, galera? Que a gente tinha visto. Mas é o seguinte, galera. Espero que vocês tenham gostado do gameplay, cara. Só foi para mostrar para vocês que este jogo aqui está disponível na Izagi Games. Cupom de desconto está na descrição deste vídeo. Basta você utilizar esse cupom e falar e mencionar. Olha só, cara. Acessório adquirido. Era isso que eu estava precisando, velho. Estou precisando de muitos acessórios de arma aqui para estar melhorando, né? As minhas armas. Então, tamo junto. É nóis. Valeu, Metagame.